fala galera tudo bom hoje o bicho paulistano off eu vou fazer um unboxing o unboxing na caixa misteriosa que veio lá de passos mentira não é uma caixa misteriosa é bem na hora que a gente vai gravar tem sempre o cara com mexendo com funilaria é isso é uma britadeira sei lá será que é um daqueles negócio de lavar a pilar bom cristiano é um grande amigo dono do fã clube do bicho paulistano me mandou esse presente e chegou aí ontem eu resolvi abrir agora pra vocês vamos ver juntos o que é mas essa homenagem do crise muito legal temos uma carta aqui será que eu leio a carta câmera misterioso ou deixa pra mim o sentimento depende do tom da carta o presente de aniversário poxa crise então como estava falando poxa crise meu aniversário cara mas não tem problema obrigado agradeço muito a lembrança e olha só eu entrei em contato com um índio lá da tribo e ao aná o ar caramba da aldeia nova esperança e mandei o desenho e mandou as minhas a tribo fazer a pulseira pra você eu aproveitei e fiz outra pulseira cara o crise consegue me surpreender cada vez mais é impressionante na tribo e ao aná o ar seu presente simples mas com muito carinho simples muito obrigado cara você é o cara do bem eu gosto demais de você amigo tamo junto irmão um abração crise um abração pra você também cara vamos abrir agora essa pulseira maravilhosa maravilhosa olha quem tá aqui peraí o carrinho da construção espacionária vamos abrir agora esse presente maravilhoso cara olha a gente vai pra lá vai pra lá oi sempre foi meu sonho eu nunca tive um hein hobreom o velho cara dá uma olhada nisso dá só uma olhada nisso aqui Essa aqui também já tá na hora de aposentar Porque cada dia que eu passo com ela Algum animal come uma continha dela Já tive que reamendar umas quentas Às vezes ela já não tá nem passando mais Meu, olha isso aqui Das cores do meu querido tricolor ainda, hein Cris Meu, esse cara é louco Ah, meu Vai virar minha pulseira de estimação agora Sem dúvida nenhuma, minha cara Olha isso Vai ficar certinho aqui Putz, era ela que faltava então pra fechar o braço Que aí eu ainda coloco E olha essa, não Olha as cores dessa também, cara Isso aqui foi o Cris que fez Ele que fez pra mim O cara que fez pra mim Cris, você é louco, cara Olha a arte desse cara, meu Que coisa maravilhosa Teve uma das outras lá que você me deu Que deu uma arrebentada lá Eu preciso refazer uma pontinha aqui dela Pra poder usar de novo Mas eu tô usando, viu, cara Eu tô usando com certeza Meu, que irada Mas essa daqui não tem nem palavras Meu, era tudo que eu queria Apresentão de aniversário Valeu, Cris Muito obrigado Queria agradecer mais uma vez Você tá sempre acompanhando o canal Agradecer por todo esse carinho E eu acho que deu pra ver o quanto eu gostei Cara, muito obrigado Muito obrigado mesmo, Cris Mais uma vez um abração Obrigado por você acompanhar o canal E gente, sigam o trabalho que o Cris faz Um trabalho muito legal Incrível Que eu não tenho como agradecer Pro ele Que é o trabalho do fã clube Do Bicho Paulistano FC.BichoPaulistano Lá no Instagram Tá certo? Sigam lá que é muito legal Tem muitos memes Muita coisa engraçada Aí tudo a ver com o canal É o Cris que comanda lá Vamos prestigiar esse trabalho Muito legal que ele faz pra gente Legal? Então é isso aí Um abração Salve a natureza E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo